Ô, americano, quatro motos chinesas acima de mil cilindradas, meu filho, que vão te fazer esquecer que existe Harley Davidson. É, americano, você já pensou, cara, o quão triste é uma sociedade que fica presa apenas em uma marca, né, cara? Vamos falar, por exemplo, usar o exemplo da Honda aqui com as motos de baixa cilindrada e vamos usar o exemplo da Harley Davidson com as motos de alta cilindrada, né? Nós estamos presos em um mercado onde, por exemplo, a Honda tem 80%, né, com moto de baixa, tem coisa chegando por aí que vai competir com ela diretamente, tá? Então vamos pegar bem esse laço aí. Mas a Harley Davidson, ela nada sozinha nesse mercado. Agora, você sabia que pelo menos as marcas chinesas têm dado pancada direto nesse mercado? Eu vou te mostrar quatro motos, meu filho, cinco na realidade, inclusive uma delas tem possibilidade de vir pro Brasil, tá? Ano que vem, cinco motos, cara, acima de mil cilindradas, ou pelo menos quatro delas acima de mil cilindradas, de marcas chinesas, que fariam muito sucesso por aqui. E com preço, tá? E isso que é o mais importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, deixa seu likezão aí no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, porque você diz pro YouTube que o nosso canal é relevante pra você. Então tem que estar inscrito, deixa um comentário, impulsiona nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente aí, beleza? Americano, dá uma olhadinha lá, quer customizar sua moto, meu filho? Não gaste todo o seu salário pra customizar, igual tem muita marca aqui no Brasil, pelo menos uma, né? Que você vai gastar o seu salário inteiro pra customizar sua moto. Dá uma olhadinha no nosso site, que é a nossa empresa, o nosso negócio, que eu sou sócio, tô fazendo propaganda pra ninguém, tem vários amigos aqui do canal, já obtiveram os seus itens de customização. Guidão, seca-sovaco, sissibar, tem pedaleira, tem um monte de acessórios pra sua moto, tem capacete, luva, jaqueta, mas principalmente os acessórios de customização da moto, com preço que cabe no seu bolso, com prazo de até 10 vezes no cartão, sem juros, e eu vou te dar um super cupom aqui pelo canal Moto Diário, então aqui é Moto Diário, tudo junto, sem acento, e você ganha 10% de desconto. Dá uma olhadinha lá, fala direto comigo, tem um WhatsApp que entra no cantinho do site, manda falar direto comigo, vamos fazer um projeto de customização pra sua moto, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, americano! É difícil nós pensarmos em motos de alta cilindrada aqui no Brasil na atualidade, né, meu filho? Lá no passado nós tivemos motos maravilhosas das japonesas aí, né? Vamos pensar aqui em motos como, por exemplo, toda a linha Vulcan da Kawasaki, né, toda a linha Boulevard da Suzuki, tivemos também a linha Intruder, tudo com moto de média e alta cilindrada, né, várias motocas por aí, tivemos a Honda com a linha Shadow, tivemos a Yamaha com a linha Star, né, que nós tínhamos aí a Royal Star 1300, nós tivemos motos de média cilindrada também, como a Drag Star e Midnight Star de 650, aliás, de 650 e 950 cilindradas, mas isso tudo se foi com o tempo e a Harley Davidson nada sozinha nesse universo. Mas, pelo menos no mercado mundial, ela tem tomado alguns sustos aí com relação ao avanço muito rápido das marcas chinesas que têm investido em motos de alta cilindrada, inclusive com bastante qualidade, tá? Inclusive tem até uma matéria que mostra que o governo dos Estados Unidos quer dar uma freada na entrada de motos chinesas naquele país, tá? Porque já começa a ameaçar o mercado internacional. E aqui no Brasil nós temos possibilidade, pelo menos com uma dessas motos que eu vou mostrar aqui hoje, eu vou começar por uma moto de uma marca chamada de Gaukin, Gaukin Moto, é uma marca chinesa, essa moto é a GK1000, que recebe o nome de Thor. É uma moto que tem esse aspecto custom clássico mais moderno, né? Motorzão em V, pneuzão largo atrás, pneuzão também largo na frente, quase uma Bobber, né, cara? Uma moto que na Europa ela vai receber o nome de Morbidele C1200V, né? Já está lançada lá nesse ano de 2024, né? Uma moto que custa na faixa de 9.980 euros, né? Se nós fizermos uma conversão direta, vai ficar na casa aí dos 60 mil reais, não é a forma correta de fazer isso aí. Mas uma moto que tem chamado bastante atenção e uma moto que tem conquistado um público diferenciado na Europa, principalmente aquelas pessoas que não querem pagar as caríssimas Harley Davidson, que é caro em todo lugar, não é caro só aqui no Brasil, não, tá? Aqui no Brasil o modelo de entrada passa de 100 mil reais, né? A gente já sabe disso aí. Então é mais de 100 mil para você ter uma Harley Davidson nova e 60 mil para você ter uma usada, né? Então pense numa motinha dessa na faixa aí de 60 conto, eu acho que daria muito certo aqui no Brasil. A nossa próxima motoca, meu filho, achei interessantíssima essa moto, cara. Essa moto, ela vem aí com o nome de Regal Raptor, e eu estou na dúvida se seria a mesma marca da RMV, talvez não, tá? Que tem as Regal Raptors na Argentina, que inclusive já tiveram aqui no Brasil. É uma moto que pertence a um grupo chinês chamado de Lifeng Group, né? O grupo Lifeng, uma moto que... Dá uma olhada nessa moto aí, cara. Essa é uma moto V2, né? Com transmissão automática. Então seria uma moto muito apropriada para aquelas pessoas que têm problema de mobilidade, né? Tem gente que tem problema de mobilidade, principalmente nos pés, né? Que tem condição de pilotar uma moto, mas tem que adaptar a moto para uma moto semi-automática, né? Ou que não precisa de... Ou que faça a troca de marchas na mão, né? Porque o pé não tem muita mobilidade, né? Pode ter perdido em algum acidente, ou ter algum problema mesmo físico, né? Então é uma moto que vem com transmissão automática, né? Com eixo cardan, né? Uma moto que tem cara de moto custom, tem motor em V, parece uma moto custom mais do passado, né? Mas com requintes de modernidade, né? Freio a disco na dianteira e na traseira, né? Dois freios a disco na dianteira, uma plataforma bem legal para colocar o pé ali, né? Automática total, né? Então não tem embreagem, não tem marcha. E um câmbio CVT, olha que legal. Câmbio CVT, né? Automático, motor de mil cilindradas, né? Uma 1000C V2, né? Seria classificada aqui na revista como Sport Cruiser, né? Seria uma Cruiser esportiva. E o mais interessante dessa moto, uma autonomia de, cara, deve chegar a uns mil quilômetros de autonomia, né? Porque o tanque dela é quase, é maior do que o tanque de alguns automóveis por aí. Um tanque que cabe 38 litros de gasolina, pensa numa motoca dessa, com 38 litros de gasolina. A Regal Raptor 1000, né? É a maior, ou pelo menos a custom, que tem o maior tanque no mundo, né? E ela será lançada agora na Europa no ano de 2025, né? Então, é uma moto que certamente vai causar no mercado internacional, né? Uma moto que, pelo menos, surpreende aí pelo tamanho do tanque dessa moto. Nossa próxima moto, nós já falamos aqui no canal, né? Inclusive, né? Vamos dizer assim, né? Tem uma parceria nascendo aí de alguns grupos chineses, inclusive a benda está inserida nele. É uma benda, tá? Parceria com a Shinerai, né? Pelo menos com a QJ Moto, né? Mas essa moto é a última lançamento da benda, né? Uma moto chinesa, com motor V4, né? Seria uma benda Dark Flag, com motor de 950 cilindrados, um motor fantástico, motor V4, cara. Motor V4 que nós só vimos lá no passado, em motos como, por exemplo, a Yamaha Royal Star 1300, né? Um motor com quatro cilindros em V, uma moto que chega a 102 cavalos de potência. É uma cavalaria realmente bem alta, né? Uma moto que começa a ser vendida na Europa agora na faixa aí de 9.990 euros, então fica na casa aí também dos 60 mil reais. E uma moto que é objeto de desejo aqui pra nós, tá? Uma moto que se abenda, vem pro Brasil, tem um enxoval gigante de motos aí, pelo menos umas 10 motos custam em várias cilindradas aí, inclusive de baixa, média e alta cilindrada, né? Será que a benda vai ter algum empresário corajoso aí pra meter a benda aqui no Brasil? O mercado tem, tem que se ligar nisso aí. E eu acho que faria muito sucesso. A nossa quarta motoca, né? Antes de falar da última, que tem possibilidade de vir pro Brasil, essa é uma moto que pertence à Benelli, cara. Uma moto aí sim, uma cilindrada menor, tá? São 402 cilindradas, mas também achei uma moto fantástica, com a Cruiser de média cilindrada, muito bem dimensionada, né? Motor em V, V2, arrefecimento a líquido pra não deixar a moto esquentar. Aspectozão de Bobber, né, cara? Requinte de modernidade, uma marca italiana, Benelli, que na verdade não é italiana mais, né? Aliás, é italiana porque nasceu lá, mas pertence... E aí é legal, tá? Porque a Benelli pertence ao grupo QJ Motor, que tem uma parceria direta com a Shinerai pra trazer motos na faixa aí das 350 a 400 cilindradas. Essa moto tem 400 cilindradas, tá? Uma moto, é a nova Leão Sino, né? Da Benelli, que será lançada agora em 2025. Uma moto que certamente aqui faria muito sucesso dentre as nossas motos aí de 400 cilindradas. Lembrando que nós temos hoje aí Kawasaki Eliminator, né? 450, nós temos Super Meteor 650, nós temos aí motos pra chegar da Shinerai em parceria com a Lifan, tá? Que são três, né? Que é a Iron V16, que seria a Denver, e V16S, que seria a Titanium. E nós podemos ter mais coisas vindo por aí, por intermédio dessa parceria da Shinerai com a QJ Motor, tá? Que tá acontecendo a passos largos aí. E por último, nós temos uma moto que... Essas sem ter chances reais de pisar aqui no ano que vem pela Shinerai, que seria a Stormbreaker 1200, né? Moto que pertence à SWM, que é uma marca também italiana, né? Que foi comprada pela Shinerai lá no ano de 2014, e que nós já sabemos que tem várias motos da SWM sendo homologadas aqui no Brasil neste momento pra começar a operação na fase 5 do Promote lá no ano que vem, em 2025, inclusive motos na categoria das Scramblers, motos na categoria das Streets, e também motos Custom, cuja Stormbreaker 1200, moto que foi lançada no ano passado na Europa, em 2023, né? Tá no meio do bolo aí. Então, a que tem mais chance de estar aqui no Brasil seria a Stormbreaker 1200 por intermédio da Shinerai. Óbvio, né, americano? Informação extra-oficial, mas estamos aí todos na expectativa para o ano de 2025, que parece que vai prometer mais do que o ano de 2024, né? Mais do que tá acontecendo nesse ano de 2024. E você, o que você achou dessa história toda? Escreve aí, se você chegou até aqui. Adeus, Harley, meu filho. Pra saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Uma segunda-feira e uma semana abençoada pra você, pra sua família, cheia de energia, meu filho. Que todos os seus sonhos se realizem. Tamo junto. Te desejo toda a sorte e a energia do mundo. Beleza? Aqui, ó, camisa do Bandeira do Pará, em homenagem ao Ciro de Nazaré, que foi, nesse final de semana, a maior festa religiosa do mundo. Dois milhões de pessoas nas ruas de Belém do Pará. Um abraço pra você e, daqui a pouco, eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da mocinha varejeira. E você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson Street Glide, ano 2015. Moto que tá comigo há alguns anos. E a moto do canal, né? Nós fizemos a moto excursão Atacama. Fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um roleisão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí. Escuta aí, meu filho. Escapamento Wannsenheims, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora!